Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. No vídeo de hoje, vamos falar do cartão Samsung Visa Platinum. Neste vídeo, você vai conhecer todos os benefícios exclusivos do cartão, tá gente? Entre outras coisas, você tem aí descontos exclusivos em smartphones nas lojas virtuais da Samsung. O Samsung Itaú Platinum é uma ótima opção de crédito, sem anuidade, para quem busca benefícios exclusivos. Ao solicitar o cartão, você conta com um app exclusivo para ter a experiência completa, podendo começar logo após a aprovação, por meio do cartão virtual e Samsung Pay. Além disso, com ele você tem descontos exclusivos em smartphones nas lojas virtuais da Samsung e parcelamento diferenciado em até 24x sem juros, com compras nas lojas virtuais da marca. Então, para saber mais, confira seguir no vídeo, tá gente? E saiba tudo sobre esse cartão e como você vai fazer para adquiri-lo. Mas antes de continuar, aproveita esse momento para curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva para ajudar a nossa comunidade a crescer. E não deixe de ativar o sininho das notificações, pois assim você será avisado quando tiver vídeo novo no canal. Então, pessoas amantes da tecnologia que buscam uma alternativa de crédito agora contam com uma nova opção no mercado, o cartão Samsung Itaú Carge. Ele promete uma experiência totalmente digital para o consumidor. O produto foi lançado em 2021, tá gente? E ganhou uma ótima visibilidade e oferece vários atrativos. Usuários do cartão Samsung Itaú Carge podem aproveitar o programa de fidelidade da empresa, o Samsung Rewards. A adesão ocorre ao usar o Samsung Pay, a carteira digital da companhia, que possibilita o resgate de pontos e até mesmo cashbacks em compras. Dessa forma, além dos descontos exclusivos em produtos Samsung e um cartão de crédito sem anuidade, você também pode ganhar bônus em suas compras. Ao comprar usando o seu Samsung Itaú Carge com Samsung Pay, por exemplo, você ganha a partir de 100% de bônus de pontuação a cada compra no Samsung Rewards, entre outros benefícios interessantes que são os seguintes. Tem também seguro de emergência médica internacional, em proteção contra acidentes cobertos ou emergências médicas que acontecem fora do Brasil. Tem também o Visa Consierge, isto é um assistente social à sua disposição 24 horas por dia para reservar restaurantes, confirmar voos e te ajudar a procurar ingressos para shows. Tem também proteção de compra, isto aqui, gente, é a proteção contra roubo ou danos acidentais no prazo de 180 dias a contar da data da compra. Tem também Visa Airport Companion, são privilégios e descontos diferenciados a serviços disponíveis em aeroportos como sala VIPs, restaurantes, lojas e outros serviços. O cartão também conta com proteção de preço, tá, gente? Isto aqui é proteção quando encontrar o mesmo item, a mesma marca, modelo e ano de modelo, tá? Por um preço menor, dentro de 30 dias da data da compra, até o limite definidos nos termos e condições. Um dos pontos mais favoráveis e atrativos do novo produto do Itaú Carge é a anuidade gratuita. Esse benefício se tornou popular principalmente entre cartões digitais que buscam oferecer mais vantagens para os usuários da nova geração. Dessa forma, o cartão Samsung Itaú Carge se destaca pela isenção permanente da tarifa sem nenhum tipo de cobrança a longo prazo, mesmo depois do primeiro ano de contratação. Muitos cartões trabalham com um discurso de anuidade gratuita, porém, quando o cliente lê os termos e condições direitinho, percebe que existe uma série de condições atreladas para passar os descontos, o que é desanimador. Mas, infelizmente, isso não acontece aí com o cartão Samsung Itaú Carge, que tem anuidade zerada para sempre. Muito bom, né, gente? E se você ficou interessado em ter esse cartão, saiba que para solicitá-lo é muito fácil, tá bom? É só você acessar a página do produto e clicar em peça agora. A partir daí, você preencherá um formulário e só tem que seguir as etapas apontadas aí pelo banco, tá bom? Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link que vai te direcionar direto para o site oficial do cartão, tá bom? Lá você poderá tirar todas as suas dúvidas e, em seguida, pedir o seu tranquilamente, ok? Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que, por gentileza, curtam, compartilhem com seus amigos e, se possível, se inscrevam no nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.